E agora vamos direto para o Guarujá. O LIDE acontece todo ano e reúne aí os principais líderes das maiores empresas do país no Fórum de Marketing Empresarial. E esse ano a gente esteve lá e quis descobrir com eles o que ainda é uma tendência que parece que está longe de acontecer, mas que em breve vai fazer parte das nossas vidas. Tem vários setores que a gente vai colher essa tendência ou algo que está acontecendo agora e isso vai massificar em várias categorias. Podemos falar dos carros elétricos no setor automobilístico, podemos falar agora no 5G, da parte de telefonia, que eu acho que vai mudar muito a comunicação e o jeito de a gente administrar dados. Nos próximos meses a gente vai ter uma evolução muito rápida com relação ao impacto da tecnologia nos processos de entrega, a gente tem falado muito sobre isso, nas lojas, na própria questão do Omnichannel que a gente estava falando e até as próprias entregas de produtos, os drones e tal, que tem acontecido muito rápido. Um conceito que a gente tem falado para o mercado publicitário e que a gente tem difundido um pouco baseado no nosso ponto de vista é o que a gente chama de marketing de destino. Você pensa quando você está usando a plataforma do Waze e você está indo a um supermercado e uma marca consegue te mostrar alguma coisa relevante que tem ali uma promoção, um produto novo que ela está lançando, esse tipo de oportunidade, esse momento é um momento muito específico, que obviamente você está fora de casa, mas você tem agora uma plataforma digital para fazer isso. O que é muito claro e que já está acontecendo, mas não efetivamente na propaganda, é o mobile marketing. Eu acho que o mobile está ensaiando aí já faz 5, 6 anos, é impressionante como a gente percebe que tem os ensaios de WhatsApp, dos aplicativos, de SMS e tal, mas você percebe que ainda não casou a história da propaganda, de você consumir a propaganda e depois efetivar uma compra através do mobile. O que eu observo acontecer no meu mercado principalmente, eu sou jornalista, trabalhei minha vida inteira com revista impressa, é a informalização da comunicação, do texto. Então eu acho que as redes sociais pautaram muito esse novo momento do texto, inclusive do texto jornalístico, que vem mais informal, em primeira pessoa, em tom de conversa, opinativo, ritmado. Eu acho que justamente para atender a essas demandas que as pessoas têm hoje em dia de pouco tempo, de pouca atenção, a gente vai ficando cada vez mais dispersivo. Eu acho que tem uma tendência que é a de que a gente está sofrendo uma overdose de informação e de conteúdo. Então eu acho que vai ter uma desaceleração de uma quantidade de conteúdo e as marcas vão ter que começar a mandar menos conteúdo de mais qualidade. Os pontos mais importantes que eu vou colocar, um, é a parte da informação. A informação tem que ser clara, correta e não tendenciosa. O jornalismo daqui para frente tem que ser dessa forma. Mas não importa a plataforma, ela pode ser na TV aberta, ela pode ser via WhatsApp, ela pode ser num canal que você tem na internet, mas ela tem que chegar de alguma forma. O consumidor tem que ser atingido. Quem vai decidir qual o conteúdo é realmente o usuário e não mais um grupo de pessoas muito competentes, aliás, mas que estão olhando isso com o próprio prisma e não com o prisma de quem quer receber aquela informação. Vou defender aqui um ponto de atenção para que todos nós, todos nós que somos consumidores no fim do dia, estejamos mais atentos, que é o quanto que os dados, os algoritmos, os nossos rastros digitais, as nossas pegadas que a gente deixa em todos os devices, em todas as mídias, estão sendo usadas muitas vezes para manipular o que a gente gosta, o que a gente quer discutir, o que a gente tem crença e o que a gente compra. Isso é uma novidade que está sendo pouco discutida ainda. Acho que a primeira barreira que a gente está rompendo é deixar de pensar, do ponto de vista do negócio, quais são os formatos que a gente oferece para o consumidor, para pensar do ponto de vista de solução, qual é o problema que a gente resolve na vida dele. E coloca a tecnologia no lugar onde eu acredito que ela deveria estar, que é como uma ferramenta, como alguma coisa que viabiliza uma vida melhor para um consumidor que a gente precisa entender cada vez mais. Então a dinâmica do ambiente digital hoje, e que a gente está tentando encontrar o bom balanço, é como é que você não perde essa geração de cadastros que o concessionário lá na ponta pode trabalhar no dia a dia, mas você usa toda a cadeia da publicidade, da comunicação, para seduzir o consumidor, para mostrar a marca, para conectar a marca com aquilo que ele deseja. O que a gente tem visto nesse universo de tecnologias surgindo todos os dias de plataformas de veículos cada vez mais sofisticados, cada vez mais exigentes no sentido de formatos e de aderência das mensagens, é uma invariável exigência da sociedade de que as marcas, de que os anunciantes, de que os produtos conversem em termos de temas de relevância para a sociedade. O celular trouxe uma tendência de a gente olhar para baixo e de a gente ter uma navegação assim. Eu acho que agora cada vez mais a gente vai olhar para cima, vai ter uma navegação contrária e vai falar muito por voz. Eu acho que vai permitir que a gente volte a olhar para frente. Eu tenho visto isso nas ferramentas que estão chegando, uma permissividade maior de voz. E eu acho que é uma aposta, eu acho que vai ser bom para o mundo, para que a gente consiga voltar a olhar para frente, olhar para o futuro e ir usando a tecnologia a nosso favor.